Gente, aqui é na Praça Municipal da Cidade da Bera, deixa eu atravessar aqui. Que praça municipal, veja sua casa de ao redor, edifícios. Aqui é muito bonito gente, muito bonito. Vou tentar mostrar. Vou tentar mostrar aqui. A Praça é muito bonito, né? Muito bom. Este é provado. E lacas de orex, uma carafa Coca-Cola. Vejam gente, edifícios ao redor da Praça Municipal, né? Veja gente circulando, porque hoje é sábado, um dia meio agitado, né? Enfim, veja aqui gente, um sítio muito bonito. Essa é a Praça Municipal da Cidade da Beira. Então, se viajar já a Beira ou a Moçambique, por favor, venha conhecer esse lugar. Venha conhecer esse lugar bonito, vejam as belas, belas moçambicanas por aqui. Este sítio aqui vem bonitinho, né? Vem bonitinho, como vocês veem. Aqui no centro tem um pouco de água, né? Tudo isso faz parte da estética ou da beleza desta praça. Foi edificado assim mesmo, né? Vejam do outro lado aí, tem um banco BCI, né? E alguns edifícios que circundam essa praça. Aí está, né? Gente, por aqui é muito bonito. O ar também é muito fresco, né? Aqui o ar é muito fresco. Tem bancadas também do outro lado, como vocês veem. Está sentado algumas pessoas por aí. Tem bancada ao redor da praça, né? Aquele edifício lá é de mostrar depois por perto, né? Um edifício que corresponde ao Conselho Municipal da Cidade da Beira. Olha, gente! Olha, gente! Essa beleza toda, né? Essa beleza toda. Aquele edifício aí é o Conselho Municipal da Cidade da Beira, né? Esse aí é um edifício muito bonito também, né? Muito bonito. Vejam aqui. Deixa eu ver aqui os edifícios, edifícios, né? Alguma... Sim, gente! Estamos aqui do outro lado, é? No mercado, onde vende objetos de arte, que é aquilo que reflete a nossa cultura. Esses aqui são os animais que são muito frequentes aqui em Moçambique. E bem como vocês podem ver, né? Objetos de arte, que refletem a cultura moçambicana. Esse aqui é colar, elefante, empilãozinho. Está aqui rinoceronte, crocodilo. Vejam, gente! Que maravilha, né? Isso que reflete aqui que são casais moçambicanos, né? Aqui está aqui os animais que nós temos na nossa floresta, nas nossas reservas. Aí está o mapa de Moçambique, né? Muita coisa, muitos animais aqui, empalas, né? Muitas coisas por aqui, gente! Acredito que sim, vocês! É... É muita novidade por aqui, né? Aqui o que retrata a nossa africanidade. Aqui está a bingala, né? O cajado, né? Que é típico daqui para pessoas idosas. Que também representa poder, né? Aqui está... Algumas imagens de esculturas, gente. Deixa eu mostrar aqui... Girafa, né? Que são esses grandes animais, né? Os J5, né? Das nossas daqui em Moçambique. Os grandes J5 da África no geral. Aqui está, representando a mulher africana, a mulher negra, né? Com... Com cesto na sua cabeça. Outra ali. Com bariguinha, né? De gravidez. Aqui está, gente. Muita coisa, chaveiros. Né? Chaveiros. Aqui está. Muita coisa boa. Muita coisa boa, gente. Muita coisa boa. Sim, senhora. Sim, senhora. Aqui bingala, miçangas. Mapa de Moçambique. E muito mais, gente. Deixa eu mostrar. Aqui tem muita coisa. Muita coisa. Muitos colares africanos. Né? Aqui está. Muitos colares africanos. Elefante. Muita coisa boa. Deixa eu mostrar também aqui em cima. Deixa eu mostrar também aqui em cima. Algum... Imagens. Como chama? Quadro. Né? Se assim posso dizer. Uma coisa também que é algo de arte. É aqui em Moçambique. É na cidade da Beira. Se você visitar os Moçambique, venha conhecer este lugar. Sim, senhora. A um preço muito acessível. Leve consigo esses objetos para a sua casa. Isso que representa-se africanidade. Africanismo. Se assim posso dizer. Né? Aqui estão certos animais. Certos pássaros. Certos aves. Também nós encontramos nas nossas reservas. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Do outro lado aqui estão esses animais aqui. Colares. É colares africanos. Madre na África. Algo que reflete a nossa africanidade. Não só. Né? Desde os nossos ancestrais até nós. Como sabeis que nós somos conservadores da nossa cultura. Tá? É. Aqui está. Né? Aqui está. Esses objetos de arte. Sim, senhora. Gente. Se visitar Moçambique, por favor, passe por este lugar aqui. Venha conhecer esses objetos. Se você precisar de algum... Apreciou algum objeto aqui. Por favor, entre em contato comigo. Que eu posso comprar e pagar. É... Enviar. Através de correio. Gente. Aqui estão esses cestos aqui. Né? É... Está aqui. Cestos. Bem bonitinho, gente. Vejam o cesto. Bem bonitinho. Tá aqui... Tá aqui, gente. Tudo bonitinho aqui, né? Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Bem bonitinho, gente. Bem bonitinho, gente. Aqui está. Colares. Cestos. Por aqui. Boa tarde. Quanto está cesto? Cadê? 200. Então, gente. Está por aí uns 20 reais. Se precisar de um cesto. É só simplesmente escrever aqui. Ou entrar em contato no meu WhatsApp ali. Que deixei nas descrições. Ou mesmo no meu e-mail. Então, se quiserem. É só falar comigo. Que eu posso comprar, mandar por via... De Correios, né? Gente. Aqui está muita coisa boa. Uma máscara. Muitas coisas. Boca de frente. Aqui o quê? A nossa africanidade. Gente. Aqui está. Um barco, né? Barco ali. Do outro lado. Aqui está muito, mas muito. Está aqui a girafa. Está aqui. 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 Os preços. Ronda entre 1.500. Que está por aí. 150 reais. Né? Para por exemplo. Essa girafa. Né? 150 reais. Então. Por aí. 23 dólares. Aproximadamente. 23 dólares. Dependendo do câmbio do dia. Gente. Se você quiser alguma coisa. Fala aqui no zap. Que eu faço a questão. De comprar e mandar para si. Aqui. Aqui está. Do outro lado. Né? Esses cestos. Aqui. Aqui está. Chapéu. Gente. Chapéu africano. Né? Aqui está. Tudo africano. Tudo. Tudo. Tudo africano. Isso reflete a nossa cultura. Está aí pinturas por aqui. Gente. Então. Se visitar Moçambique. Passe por aqui. Gente. Passe por aqui. E não se esqueça. Caso precisar alguma coisa. Entre em contato. Comigo. Que eu faço a questão. De comprar. E mandar para vós. Através de correio. Enfim. Deixa eu mostrar também aqui. E. Gente. Está aqui o rinoceronte. Né? Os animais que fazem parte de Fife. Aqui na África. Está aqui a máscara. Muita coisa boa gente. Muita coisa boa. Para que precisou. De alguma coisa. Logo. Entra em contato. Comigo. É. Sem senhora. Aqui está. Mapa de Moçambique. Os animais da G5. E. Bem. Outras coisas que representam. A. O. A Moçambicanidade. Sem senhora. Muito obrigado. Por estar aqui. E deem um like. Subscreva nosso canal. Obrigado. Para poder fecer. Por que há mais curiosidade. dealers ...